O búfalo é um animal bastante agressivo. Além disso, ele é um animal muito grande e com uma força monstruosa. Apenas os leões são capazes de bater de frente com eles, e mesmo assim correm grandes riscos de serem mortos. Seus chifres são extremamente afiados. Uma cabeçada do búfalo pode machucar gravemente os leões. Agora, imagine atacar um animal como esse, dentro de um rio. É muito perigoso. Até existem algumas imagens impressionantes de um leão matando um búfalo dentro de um rio, em um local desconhecido. Mas isso não é uma tarefa fácil. E na maioria das vezes, os felinos acabam se dando mal e são derrotados ou até mesmo mortos. Assim como no caso a seguir, onde um leão levou diversas chifradas ao atacar um búfalo. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um leão resolveu tentar atacar um grande búfalo dentro de um rio. Outros leões permanecem na margem, sem coragem de ir atacar. E eles estavam certos. O leão atrevido acabou levando diversas chifradas dos búfalos. Pelo que parece, o leão ficou espetado nos chifres do búfalo. Segundo algumas informações não confirmadas de testemunhas, o leão acabou morrendo afogado. Dessa vez, esse leão tentou algo muito perigoso. Atacar um búfalo sozinho e ainda mais dentro da água. É um vacilo e tanto. Atacar um búfalo sozinho e ainda mais dentro do búfalo. Atacar um búfalo sozinho e ainda mais dentro do búfalo. Atacar um búfalo sozinho e ainda mais dentro do búfalo. A CIDADE NO BRASIL